Para a primeira cobrança. E é gol! Ele garante! Gol! No meio! Esse é o risco que o goleiro corre quando tenta adivinhar o canto. Bateu e fez! Não comprometeu, lavou as mãos. É gol! Bola no fundo do gol! Bateu e é gol, Caio! Bateu bem, com confiança. Pega Rui Patrício! Bateu para o gol! Está lá dentro! Momento decisivo, ele vem para a cobrança. Precisa fazer para evitar a derrota. Errou! Acabou o cara! E é cruel, mas ele acaba virando o vilão da eliminação, né, Luga? Dói demais perder um pênalti como esse. E aí, vamos lá! Eu vou levar o velho. E aqui eu vou levar o velho. Corazão! E aí, vamos lá!